Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir o primeiro Grenal valendo o título estadual sub-20, fica no empate em 1x1 em Eldorado do Sul. Inter e São Paulo também empataram no primeiro jogo nas semifinais do Brasileirão Feminino. E mais, Caxias perde de virada e deixa escapar a vaga na terceira divisão brasileira. Tem ainda uma entrevista sobre xadrez para cegos. Olá, muito bem! Começando aí mais uma semana e a gente abre o programa desta segunda-feira falando da final do Campeonato Gaúcho de Sub-20. No sábado, em duelo, que você acompanhou aqui na TVE, Grêmio e Internacional ficaram no 1x1 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo foi equilibrado e com alguns momentos mais quentes. Num deles, ainda no primeiro tempo, o gremista Pedro Clemente e o colorado Alain trocaram empurrões e foram expulsos. Aos 40 minutos, o gol dos donos da casa. O lateral cuiabano invadiu a área e rematou para a defesa parcial de Anthony. No rebote, Cauã Kelvin não perdoou, colocando os tricolores em vantagem no marcador. O empate colorado veio aos 28 minutos da segunda etapa, pouco após nova expulsão, a do zagueiro gremista Gustavo Martins, por levar um segundo amarelo. Na sequência, a bola foi alçada na área, o goleiro Arthur não conseguiu deter um primeiro arremate e o oportunista Lucas Rayan só empurrou para o fundo das redes. No próximo sábado, às 3 horas da tarde, tem mais um Grenal, desta vez na morada dos Quero Queros, em Alvorada. Quem ganhar o clássico fica com a taça. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Um jogo que você também vai poder assistir ao vivo aqui na tela da TVE. Bom, a gente vai dar uma pausa para o futebol e para falar de xadrez para deficientes visuais. Confira a minha conversa aí com o xadrista Roberto Oliveira. Muito bem, aqui no TVE Esportes de hoje, a gente vai conversar com Roberto Veiga Oliveira, em xadrista, com deficiência visual e falar um pouquinho sobre essa modalidade, falar um pouquinho sobre como que ela está organizada aqui no Estado. Bom dia, Roberto. Muito obrigado pela atenção com a gente aqui no TVE. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao TVE. E, primeiramente, eu quero saber as peculiaridades deste jogo para pessoas com deficiência visual, com as suas peculiaridades. Tudo bem? Como é que estás? Tudo bem. Obrigado, Marcelo. E bom dia aos telespectadores da TVE. O xadrez para deficientes visuais, ele é muito antigo no mundo. Aqui no Brasil, nós começamos em 1989. Nós começamos no Metrópico Xadrez Clube, a Liga Bré de Xadrez. Então, ele é um jogo, mais do que um jogo, ele é uma ciência. A matemática trabalha muito, é uma maneira lúdica, mas também é uma maneira de confrontar as pessoas de maneira ética. O xadrez é um jogo de fidalgo. Então, perdendo ou ganhando, se cumprimenta o adversário antes do jogo e depois do jogo. O tabuleiro, ele é adaptado, ele tem uma peça, as casas negras são mais salientes que as brancas e todas elas têm um orifício de fixação das peças. As peças têm embaixo um pino de fixação que a gente coloca aqui e pode passar a mão sem derrubar as peças. Ah, sim. Todas as peças têm uma característica, de preferência das brancas e das pretas. Então, as brancas são lisas e as pretas têm um pontinho, né? Só uma peça da mão eu percebo. Essa aqui quebrou, outra aqui tem um parafusinho ali, né? Sim. Mas o rei tem a cruzinha, a dama tem a coroa, o bispo. Então, pelo tamanho das peças, vai vir aqui. Aqui é um cavalo, aqui é uma torre e as peças no palpário a gente percebe. Muito bem. E nós, cegos, jogamos com uma maneira algébrica, que hoje se joga pela internet, né? A gente joga com o cegos do Brasil inteiro, às vezes, pelo Lichess, por exemplo. É uma plataforma que nos dá condição de jogar com o nosso tabuleiro em casa e pela internet. Então, a linguagem algébrica é assim. As colunas são as verticais e as fileiras são as horizontais. Então, as peças brancas estão na fileira 1. Os peões brancos na fileira 2. Os peões pretos na fileira 7. E as peças pretas na fileira 8. Se eu jogar assim, mas jogar da abertura nacional, peão EVA 4. Por que EVA? Porque A, B, C, D, E, F, G, H. Se nós cegos falamos assim, E4, D4, G4, é tudo parecido. Então, para evitar essa confusão, se fala Ana, Bela, César, Davi, Eva, Félix, Gustavo e Héctor. Aí o adversário pode repetir o lance, falando, por exemplo, EVA 5. Eu posso colocar o cavalo em Félix 3. Entendi. A seta deu difícil, só que uma mão ficou difícil. Errei, botei em G3. A Félix 3 está atacando o pião. E assim por diante. O relógio também tem características diferentes? Existe um relógio que é muito caro. Na época estava 1.200 dólares, não sei quanto eu estaria agora. Que tem som. Um fone, que é do teu tempo e do tempo do adversário para saber. Porque o xadrez, acho que todos sabem que com esse xadrez, é um peso de uma gangorra. Eu tenho meia hora para jogar, uma hora e tu também. Então, o meu tempo, eu tenho o tempo. Então, eu desligo o meu relógio e aciona o teu. Se eu demoro para jogar, o problema é teu. Eu jogo em um segundo, jogo em um minuto. E aí, quando terminou o tempo, ganhou, perdeu a partida. Muito bem. É possível pessoas com deficiência e sem deficiência realizaram uma partida com um tabuleiro especial? Sim. Nós participamos de torneios do Metrópolis Cedras Clube, aqui em Porto Alegre, com um sócio do clube. Normal. Na sua GIPA, também já participamos. E tem jogadores de xadrez que têm um nível mais elevado, jogadores cegos, né? Que jogam torneios concorrendo de igual para igual. Muito bem. Bom, como é que está a questão, justamente, dos enxadristas com deficiência visual no Rio Grande do Sul? Como é que está organizada a questão da federação, nesse sentido, para esses enxadristas? Nós fundamos aqui no Sul, em 1989, a Liga Brasileira de Xadrez do Rio Grande do Sul. E ali nasceu o Xadrez Brasileiro. Porque, em 1995, tivemos que nacionalizar a Liga para acontecer uma Olimpíada Mundial em Santa Catarina. Depois ela virou a Associação Brasileira de Xadrez, e hoje é a Federação Brasileira de Xadrez para Cegos. Ela organiza torneios regionais, Norte, Sul, Centro-Oé. Agora, em setembro, aconteceu o torneio no Centro Paralímpico de São Paulo. É a quarta etapa. E a final dos classificados jogam aqui em Porto Alegre. Vai ser em Porto Alegre em dezembro. Em dezembro tem uma competição importante do brasileiro aqui no Porto Alegre. Classifica oito na Série A, oito na Série B, mais na Série Nino. Tudo por meio de ranking. Período de ranking. Muito bem. Bom, isso se confunde um pouco da trajetória com a Liga Braille de Xadrez, em 1989? Sim, isso é a continuação da Liga Braille. A partir do momento que ela nacionalizou para acontecer a Olimpíada, virou, transformou-se em Federação Brasileira de Xadrez para Cegos, para Deficientes Visuais. Mas é Cegos. Sim. A gente se trata de ser sem problema. Exatamente. Muito bem. Bom, justamente até mesmo para Cegos, vamos dizer assim, a importância do xadrez, tanto que foi para a tua vida, e a importância do xadrez para pessoas com deficiência visual, qual é a importância, o que vocês percebem nesse sentido para a vida? Bom, eu diria que o xadrez é importante para todas as pessoas, cegos ou não cegos. O xadrez te dá uma reflexão, uma capacidade de refletir, respeitar o outro. Ele é lúdico, como eu falei no início, mas ele também promove essa conflaternização de respeitar o outro, de preparar, de ficar tenso no momento de reflexão. Previamente, um checkmate, você está percebendo. Então, você consegue prever cinco, lança a frente, três, quatro, te obriga a pensar. E na vida da pessoa com deficiência visual, ela tem, principalmente, uma transformação, enxergar e ficar cego, de repente. Então, ele precisa calmar para pensar, para refletir o que pode fazer que não pode fazer a sua vida. Então, o xadrez tem essa parte também. Na parte de reabilitação das pessoas, ele é muito funcional, vamos dizer assim. Legal. Bom, quem tem interesse em praticar o xadrez, seja ele, para pessoas com deficiência, sem deficiência, é possível? De que maneira? Com quem o pessoal pode conversar, entrar em contato? Bom, nós temos alguém em Brião, que é aqui em Alvorada, que organiza alguns torneios por aqui. O próprio Clube Xadrez, Metrópole Xadrez Clube, o ponto central de Porto Alegre. Nós temos, eu sou sócio, também temos sócios em Porto Alegre, no Metrópole Xadrez Clube, e joga com o pessoal de lá. E lá eles têm contato da Liga também. E temos vários participantes. Hoje nós não temos mais uma Liga Gaúcha. É nacional que joga, não é? Sim. Então a gente joga por aqui, pelo Metrópole Xadrez Clube, os torneios acontecem com todos os participantes. Tem um diretor da Federação, que mora em Porto Alegre, o Neide Figueiredo, e eu partilho da Federação também, mas não como dirigente. Sim. Nós temos dirigente aqui, porque a Federação tem um dirigente de Brasília, tem outro em Minas Gerais, tem outro, sabe? É um de cada estado. Muito bem. Olha, Roberto Veiga Oliveira, enxadrista, conversando um pouquinho justamente sobre essa modalidade aqui no Estado e também no Brasil. Roberto, muito obrigado pela tua gentileza nos atender aqui no TV. Eu que agradeço pela oportunidade. Conversar conosco aqui. E a gente com certeza vai ficar de olho aí, seguindo e sabendo um pouco mais sobre essa modalidade. Muito obrigado, está bom? Ok, valeu. Valeu. Agora, voltamos para o futebol, né? Porque foi por pouco, muito pouco, mas o Caxias não conseguiu aí o sonhado acesso para a Série C do Brasileirão do ano que vem. Num jogo com um final dramático, time gaúcho foi derrotado pelo América de Natal por 3x1 na Arena das Dunas. Revoltados com o resultado, torcedores que assistiram a partida no Centenário provocaram quebra-quebra no estádio. O fim do jogo já estava à vista e o objetivo Grenade subir para a 3ª Divisão Nacional estava cada vez mais perto. De repente, no curto espaço de seis minutos, o time gaúcho levou uma virada incrível e lá se foi o sonho da sonhada subida para a 3ª Divisão. Com mais de 28 mil torcedores na Arena das Dunas, o América começou melhor, mas sem conseguir furar o esquema defensivo o caxiense. Na segunda etapa, o time gaúcho silenciou o estádio aos 13 minutos quando Mateuzinho fez o 1x0, aumentando a vantagem no mata-mata para dois gols. A equipe potiguar se lançou ao ataque e aos 20, Iago deixou tudo igual. O mesmo Iago faria o 2x1 aos 41. Tudo parecia se encaminhar para a decisão por pênaltis, mas aí, Técio arriscou de longe. A bola sofreu um desvio, enganou o goleiro André Lucas. No final, festa americana e muita tristeza no lado caxiense. Inter e São Paulo empatarem 1x1 no primeiro jogo das semifinais do Brasileirão Feminino. A partida realizada na manhã do domingo no Meira Rio foi muito disputada. As São Paulinas mostraram força logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Cacau encontrou Rafa Travalão dentro da área. A camisa 33 finalizou sem chances para a goleira Maiara. Em desvantagem, o Inter começou a criar oportunidades para marcar. No começo da etapa final, depois do escanteio, Carlinha defendeu a primeira cabeçada, mas Lele apareceu para fazer no rebote. Jogo de volta será em 12 de setembro, em Barueri. Outro empate leva a definição da vaga para os pênaltis. Quem vencer avança para enfrentar Corinthians ou Palmeiras. As corintianas ganharam o primeiro jogo por 2x1 e jogam por um empate. O programa de hoje está chegando ao fim, mas nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti